Meu querido, se eu te pedisse pra dimensionar um cabo pra um disjuntor de 25 amperes, provavelmente você saberia me dizer qual que é o cabo ideal pra essa corrente, né não? Ah, André, deve ser aí um cabo aí 4 milímetros, por aí vai, né? Moleza demais, agora e se eu falar, cara, você tem que dimensionar pra mim um disjuntor de 2.500 amperes? E aí, qual cabo que é pra isso? Na verdade, qual barramento que vai ter que usar pra isso? Nesse caso, claro, a gente sai aí dos cabos pro barramento, só que a gente precisa dimensionar tudo, né? Qual que é o barramento que eu vou escolher pra isso, André? Você tem ideia? Bom, você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, não sabe o que tá acontecendo aqui na Inger Hall, deixa eu te contar. O nosso time lá de Natal iniciou a montagem de um quadro geral de baixa tensão, que é GBT, de 2.500 amperes. E nós estamos trazendo todo o passo a passo dessa montagem aqui no canal pra vocês. No episódio anterior, o embaixador Elifab, ele começou a apresentar pra gente o diagrama unifilar desse quadro. Os materiais e as ferramentas também que são específicas pra esse tipo de montagem que a gente utilizou, tá? E também ele mostrou já o layout que ele definiu pra esse painel. E é muito importante você ter uma pré-visualização de como vai ficar o quadro antes de sair furando, dobrando chapa e por aí vai, né? No episódio de hoje, nós vamos ensinar na prática como dimensionar o barramento desse carinha aí. E ó, atenção, esse é um dos episódios mais importantes, considerando que esse material, ele é bem caro, então você tem que acertar na veia, tá? Já prepara pra anotar essas super dicas, dimensionamento, pra você não correr risco de errar nessa hora, tá? Mas antes disso, já dá aquela moral pra gente, confere a tua inscrição aqui no canal, ativa o sininho das notificações, que daí você não perde mais nenhum episódio dessa série, que inclusive tá top demais. Deixa aquele like pra gente também. Roda a vinheta, bora até Natal! Beleza, André, agora é com a gente aqui. Galera, entre as coisas mais importantes dessa montagem está o dimensionamento do barramento. Como a gente falou, é fácil dimensionar um cabo pra um disjuntor pequeno, mas quando se trata de um projeto desse porte, existem algumas particularidades que você tem que prestar bastante atenção e eu vou te explicar a partir de agora, beleza? Eu vou chamar você mais próximo pra você entender o que vai acontecer a partir de agora. Vem comigo! Galera, vamos lá! Como vocês sabem, o disjuntor geral desse painel, desse projeto, ele é de 2.500 amperes. E a barra escolhida que nós escolhemos pra ser o barramento principal desse projeto foi essa daqui, que ela tem 4 polegadas por meia. Eu vou pegar a réguazinha aqui pra gente conferir essas medidas. Acompanha aí! Vamos conferir agora. Como vocês observam aqui, essa barra tem 4 polegadas, eu vou pedir pra aproximar mais. Ela tem 4 polegadas e vou ver aqui a largura dela. Veja que ela tem 4 por meia. Tá vendo aqui, ó? A gente vai olhar agora na tabela. Essa barra aqui de cobre, como vocês podem acompanhar, a barra de cobre reta de 4 por meia. Tem esse peso, essa área e o que nos importa agora é essa última coluna aqui que é a corrente. Essa barra de 4 por meia, ela dá 2.625 amperes. Ela é uma barra que atende a corrente nominal do nosso disjuntor, até passa da corrente nominal, porque ela é pra 2.625. Então, foi a barra escolhida pela gente pra ser o nosso barramento principal, certo? Mas nós não vamos poder usar esse barramento em tudo. Por quê? Porque tem uns pólos do disjuntor que eu vou mostrar pra vocês já já, que não comporta esse barramento. Aí é mais uma dica. Sempre antes de dimensionar o barramento, veja a espessura do pólo do disjuntor. Eu vou mostrar pra vocês já já. Já esse barramento aqui, ó, ele é 3 polegadas, como vocês podem ver aí, ó, 3 polegadas, por 5.16. Então, é uma barra de 3 por 5.16. Vamos olhar na tabela. Uma barra de 3 por 5.16, essa barra aqui, ó, 3 por 5.16, é uma barra que dá 1.318 amperes. Ok? Galera, esse aqui é o pólo do disjuntor principal, ó. Olha só. Então, eu não consigo colocar uma barra de 4 polegadas aqui, que seria uma barra dessa largura, que foi aquele barramento principal, certo? Então, eu não conseguiria, porque elas ficariam encostando uma na outra aqui. O que é que eu fiz? Olha só. Já serve de macete pra vocês. Peguei essa barra de 3 polegadas, foi essa que você acabou de ver lá, 3 por 5.16, que dá 1.300. E vou fazer ela dupla. Por que eu escolhi essa barra? Porque esse pólo do disjuntor, ele dá 3 polegadas, ó. Tá bom? Então, eu escolhi essa barra, ela vai conectar aqui. Só que eu vou usar ela dupla. Fazer tipo um sanduíche. Eu vou sair com duas barras dessa por fase. Já que ela dá quase 1.400, eu vou dobrar essa barra e conectar no barramento principal, que é aquele de 4 polegadas. Usando esse barramento, então, eu tenho a mesma largura do pólo. Só que, como ela é mais estreita, né, na largura aqui, eu vou precisar engrossar mais essa espessura. Então, essa daqui, ela dá 1.300, eu dobrando, vai dar em torno de 2.500 e alguma coisa. Tá bom? Então, eu vou fazê-la dupla. Talvez entre com uma por cima ou tá por baixo. Ou entre com as duas por cima mesmo. Faço os furos. E fixo essa barra nesse pólo aqui, subindo para o barramento principal. Agora, eu vou mostrar pra vocês a barra que a gente vai usar nos disjuntores de 200. Vamos lá. Bom, galera, então, como eu expliquei pra vocês, vamos usar esse barramento de 3 polegadas sendo duplo. E ele vai sair do pólo do disjuntor e conectar nesse barramento principal, né? O barramento principal, ele já é de 2.600 e eu vou usar 2 de 1.300 por causa da espessura do pólo, como eu expliquei pra vocês. Aí, essa questão do pólo, olha só. Eu escolhi essa barra aqui, que nós vamos ter que usar nesse primeiro painel que a gente vai montar. Nós vamos usar 10 caixas moldadas desse de 200. Aí, nem sempre você vai dimensionar um barramento, preste bem atenção, nem sempre você vai dimensionar um barramento só pela corrente. Guarda aí. Você vai ter que vir aqui no pólo do disjuntor. Se não tá com o disjuntor em mãos, aí você procura no catálogo do fabricante pra saber a largura desse pólo aqui, ó. Esse aqui tá dando em torno de 7 oitavos, né? Não dá nenhuma polegada, quer dizer, dá uma polegada aqui dentro a dentro, já quase apertado já. Bom, então você vai escolher... A barra escolhida foi essa daqui, de 3 quartos por 3,16, dá 210 amperes. Agora, vamos ver se ela encaixa direitinho no pólo do disjuntor. Aqui, ó. Com bastante folga, tá vendo? Então, é uma barra que suporta a corrente do disjuntor e cabe perfeitamente no pólo do disjuntor. Você não pode chegar com uma barra muito larga aqui, porque aí você vai ter que fazer corte na barra e tal. Então, na maioria dos casos, você tem que se atentar logo ao que você tem de largura nesse pólo pra poder dimensionar a barra. Vamos ver se a gente acha uma barra de 200 amperes que seja um pouco mais larga, por exemplo. Ó, se de repente você fosse usar uma barra, essa barra aqui de 244 amperes, que é uma das mais próximas aqui, né? Você teria uma barra de 1 e 1 quarto de largura. 1 e 1 quarto seria bem mais largo do que essa daqui, ó. Seria 1 e 1 quarto. Então, com certeza, não caberia no pólo do disjuntor. Eu teria que fazer um corte nessa barra pra ela poder encaixar. Nessa lateral, fazia um corte pra fora. Nessa outra, fazia outro pra fora. E nessa do meio, teria que fazer, dividir essa diferença entre os dois lados pra ela entrar aqui no pólo central. Então, muito cuidado na hora de dimensionar esse barramento, por causa dessa diferença aqui, que você pode comprar uma barra larga demais, observando somente a corrente. Qual que a gente fez, como eu falei desde o início, com esse barramento aqui de 1.300, que a gente não pode colocar uma barra acima de 3 polegadas no pólo do disjuntor principal. Então, com isso, a gente tem o barramento principal definido. A gente vai começar a trabalhar nesse barramento aqui de 4 por meia. Vamos trabalhar saindo do disjuntor principal, né? O disjuntor de 2.500. Vamos sair dos polos inferiores para um barramento que a gente vai criar embaixo, que será com essa barra. E dos polos superiores também saindo com essa barra pra ligar no barramento principal que a gente vai fazer com essa aqui de 4 polegadas, tá bom? Então, a partir de agora, a gente já tem tudo definido, os barramentos principais, tanto a principal como essa dupla, e temos também o barramento já definido dos disjuntores de 200 amperes. Então, a partir de agora, temos tudo isso aí definido e já podemos continuar com a nossa montagem. Meu querido, fala sério. Você já tinha noção de como que era feito o dimensionamento de um barramento de cobra aí pra QGBT, da esporte? Responde aí pra gente nos comentários. A vantagem é que o jeito que você aprendeu de fazer o dimensionamento, eles servem pra barramentos em geral também, tá bom? O embaixador, gente, ele é um monstro quando a gente fala de montagem de painéis, né? Não é à toa que o homem faz parte aqui do time da Engenhal também pra trazer conteúdo de qualidade pra todo mundo, tá bom? No próximo episódio, nós vamos mostrar aí a fixação do disjuntor geral nesse painel e criar uma estrutura de suporte aí pros barramentos. Será mais um desafio aí que o nosso time vai estar enfrentando, tá? E a gente vai poder acompanhar também de perto esse projeto aí ganhando forma pouco a pouco. E ó, novidade quentinha da Engenhal pra você que tem interesse em ser um profissional certificado aí pela nossa empresa, tá? Através do link que eu vou deixar abaixo aqui, você consegue agora fazer um contato direto, falar direto com as nossas gerentes de relacionamento via WhatsApp. É só você clicar nele que aí você já cai direto no WhatsApp oficial da Engenhal e aí você já consegue ser atendido. Se você tem interesse aí na área de comandos elétricos, soft starter, inversor, CLP, montagem de painéis, enfim, aprender elétrica em geral, fala com a gente agora, não perde essa oportunidade não. Eu já deixei combinado lá com elas um descontinho especial e também benefícios exclusivos só pra quem chamar a gente no WhatsApp, fechou? Nós vamos ficando por aqui, meu querido. Se você perdeu o último episódio que foi o primeiro aí, o inaugural, eu tô deixando a playlist completa aí do lado pra você não perder nenhuma parte dessa montagem que tá linda de se ver, tá bom? Abaixo tem um quadradinho com o site oficial da Engenhal. Abraço, meu querido, nos vemos em breve. Tchau, obrigado.